E aí pessoal, tudo bem? Luiz Rosalba aqui de volta. Vamos ir com mais uma aula. Agora vamos dar continuidade ao conteúdo falando sobre movimento uniformemente variado. Então foi daqui que a gente falou na aula passada. A gente estava falando então sobre o que acontece quando a velocidade do corpo aumenta ou diminui. Esse fenômeno é chamado de aceleração. Então imagina que você está dentro de um carrinho e inicialmente ele tinha uma velocidade qualquer. Vamos colocar aqui um número, pode ser por exemplo 10 metros. Ele estava andando 10 metros a cada segundo. E aí em outro instante, em outra posição, ele passa a andar com uma velocidade de 20 metros a cada segundo. Então o que mudou do instante inicial para o instante final? O que mudou foi a sua velocidade. Aumentou a sua velocidade aqui nesse exemplo. Então esse aumento de velocidade é o que a gente pode chamar de aceleração. Luiz, então como é que eu calculo o quanto o corpo ganhou de velocidade? Então você vai usar a equação da aceleração. Ela diz o seguinte, né? Ela diz que a aceleração é o resultado de quanto a velocidade variou dividido pelo tempo que essa variação levou para acontecer. Ou seja, vamos colocar um exemplo, né? Imagina que no exemplo anterior, como a gente tinha colocado, o corpo foi de 10 para 20. Então aqui a gente vai colocar a velocidade final e aqui a gente vai colocar a velocidade inicial. Imagina que ele levou 10 segundos para fazer isso, né? Então aqui eu vou colocar o tempo final e aqui eu vou colocar o tempo inicial do meu problema. Então aqui eu vou resolver essa divisão, né? Então vai ficar 20 menos 10, 10 sobre 10. Então a aceleração nesse exemplo seria 1 metro por segundo ao quadrado, pessoal. Não pode esquecer do ao quadrado porque a velocidade está variando a cada segundo. Tá? Então fiquem atentos aí em como calcular a aceleração. Basta você olhar qual era a velocidade que o corpo tinha, qual foi a velocidade que ele apresentou no final do problema, qual era o tempo inicial do problema e qual é o tempo final do problema. Bom, nós temos vários tipos de movimento retilíneo variado, né? Então para organizar isso, a gente classifica os tipos de movimento que a gente tem, né? Então a primeira classificação de movimento variado é em acelerado. Então o que é um movimento acelerado, pessoal? É quando o corpo está ganhando velocidade, né? Então a velocidade dele era 2, depois passou a ser 4, depois passou a ser 6. Então com isso você percebe que a velocidade está positiva sempre, né? E ela está aumentando com o passar do tempo. Então esse movimento é chamado de movimento acelerado. Já num outro exemplo, né? Eu poderia... Que também é um exemplo de movimento acelerado. O que está acontecendo aqui? A bolinha tinha uma velocidade de menos 2, depois ela passou a ter uma velocidade de menos 4, depois ela passou a ter uma velocidade de menos 6. Então dá para perceber que a velocidade, ela está sempre negativa, né? E cada vez mais negativa. E a aceleração, ela também é negativa, né? Então isso quer dizer que a velocidade do corpo está diminuindo com o passar do tempo, né? E a aceleração também é negativa. Então se a aceleração e a velocidade são negativas, o movimento é acelerado. Se a aceleração e a velocidade são positivas, o movimento também é acelerado. Então esses dois exemplos são exemplos de movimentos acelerados. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Vamos colocar agora um exemplo de movimento retardado. O que é o movimento retardado? É quando a... Por exemplo aqui, né? A velocidade está diminuindo, mas... Perdão. É... A velocidade, ela ainda é maior que zero, né? Ela está diminuindo, mas ela ainda é maior que zero. Mas a aceleração, ela é menor que zero. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o corpo está freando, né? Quer dizer que ele está perdendo velocidade com o passar do tempo. Então isso quer dizer que a sua aceleração, ela é negativa, né? Olha como é que a velocidade vai diminuindo. Ela era 6, depois ela era 4, depois ela era 2, mas a velocidade tem um valor positivo. Então aqui a velocidade tem um valor positivo, mas a aceleração tem um valor negativo. Então por isso que a gente chama esse movimento de retardado. Ele está perdendo velocidade, né? Esse exemplo aqui da direita também é o mesmo exemplo. Olha só. Ela era menos 6, depois passou a ser menos 4, depois passou a ser menos 2. Ou seja, a velocidade é negativa, ela é menor que zero, e a aceleração é maior que zero. Quer dizer, o valor da velocidade está aumentando com o passar do tempo, né? Era menos 6, depois passou a ser menos 4, depois é menos 2, então está aumentando o seu valor. Beleza? Então se o sinal da aceleração e da velocidade são distintos, né? Quer dizer, um é positivo, o outro é negativo, então a gente tem um movimento retardado. Caso contrário, a gente tem um movimento acelerado, que é o exemplo anterior que a gente viu. bacana? Então atenção, né? No movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. No movimento retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Então ele está ganhando velocidade no acelerado e ele está perdendo velocidade no retardado. Freando, né? Então agora a gente vai dar uma olhada nas funções horárias, que são funções que permitem a você prever como é que vai ser o movimento do corpo, né? A primeira que a gente vai estudar vai ser a função horária da velocidade. Ela permite a você prever qual vai ser a velocidade de um corpo daqui a um tempo qualquer. ou qual era a velocidade do corpo a um tempo passado, né? Então você precisa de algumas informações para conseguir fazer essa previsão, mas usando a função horária você consegue fazer essa previsão. Então aqui tem alguns exemplos de gráficos, né? Da velocidade com o passar do tempo. O que esses gráficos mostram para a gente? Esses três gráficos de cima mostram acelerações positivas. Esses três gráficos de baixo mostram acelerações negativas, né? Nesse primeiro a gente tem uma velocidade inicial positiva e o corpo está ganhando velocidade. Nesse segundo a gente tem uma velocidade inicial nula, quer dizer, zero e depois vai aumentando com o passar do tempo. E nesse terceiro a gente tem uma velocidade inicial negativa e vai aumentando com o passar do tempo. Então percebam que nesses três exemplos a aceleração é positiva. Então toda aceleração positiva vai ter gráficos assim, ó, conforme retas, né? Crescentes. Já se a aceleração for negativa essa reta ela vai ser decrescente, né? Ela vai apontar para baixo. Então aqui tem um exemplo quando a velocidade inicial é positiva, aqui quando a velocidade inicial é zero e aqui quando a velocidade inicial é negativa. tá? Então fiquem atentos à forma do gráfico, né? Uma reta, né? Para poder prever como será a velocidade para poder prever como será a aceleração no seu problema. Tem vários exercícios assim, ele dá o gráfico para você e ele pergunta a aceleração aqui é positiva a aceleração aqui é negativa então é só olhando o gráfico você já consegue prever isso. Então fechamos aí função horária da velocidade vamos para uma outra função horária que é chamada de função horária da posição. O que que essa função diz para a gente? Ela diz para a gente como o corpo caminha com o passar do tempo. Então para você usar essa função você precisa saber qual era a posição inicial qual era a velocidade inicial qual é a aceleração e quanto tempo passou, né? O tempo você vai substituir aqui e aqui. Com essas informações você consegue prever aonde o corpo vai estar passado esse tempo qualquer. mas é claro que você consegue também calcular outras coisas usando essa função, né? Você precisa de sempre deixar uma incógnita para resolver essa equação e aí você consegue descobrir quanto vale aquela incógnita, né? Essa é a grande sacada de usar a função horária, né? Então o corpo estava aqui com uma velocidade mudou a sua velocidade e aí você quer saber, então em que posição ele vai estar. Esse é um exemplo clássico, né? De função horária. Como é que é o gráfico de uma função horária? Aí agora a gente está analisando o gráfico da posição em função do tempo, né? A posição pode ser representada pela letra X como estava no slide anterior como pela letra S, né? Então fiquem atentos a isso. Aqui eu estou representando pela letra S. Nos três gráficos de cima a aceleração é positiva, né? Você pode ver que a boquinha aqui, ó ela está virada para baixo do meu gráfico, né? Quem já estudou aí funções de segundo grau sabe que isso aqui é o gráfico de uma função de segundo grau, né? Lembra lá da matemática? Que a gente tinha Ax² mais Bx mais C igual a zero, né? E aí quando a gente fazia a gente tinha isso aqui é uma equação de segundo grau a gente vinha resolvia essa equação achava as raízes, né? Mas tinha o caso também que isso aqui era uma função e aí quando isso é uma função você pode fazer um gráfico, né? E aí o gráfico dessa função vai ser uma parábola, né? Conforme está aqui, né? Isso aqui são parábolas. Então perceba que essas parábolas aqui de cima elas têm a boquinha, né? Elas têm sempre virada para cima, né? E aí com isso a gente consegue já de cara saber dizer, né? Que aqui em cima esses três exemplos aqui a aceleração é positiva. Já se a aceleração for negativa a parábola ela vai estar apontando para baixo, né? Conforme esses três exemplos aqui de baixo. Tá? Então só olhando o gráfico a gente já consegue determinar qual é o sinal da aceleração. Isso é super importante para a solução do exercício. Então beleza já entendemos a função horária da velocidade a função horária da posição vamos agora para a equação de Torricelli. Essa equação ela relaciona o deslocamento com a variação da velocidade e a grande sacada dessa equação é que ela não precisa do tempo. Então problemas e exercícios aonde você não conhece o tempo certamente serão bons candidatos aí ao uso da equação da Torricelli. Então essa aqui é a equação de Torricelli ela diz o seguinte a velocidade no final da situação ao quadrado será igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. essa é a famosa equação de Torricelli percebam que ela não depende do tempo ela não precisa do tempo para ser resolvido. Então vamos lá um primeiro exercício bem tranquilinho só para aquecer uma partícula está em movimento retiril uniforme variado de acordo com a seguinte equação horária das posições a função horária das posições Qual é a posição inicial? Bom, então a ideia aqui é a gente fazer por comparação a gente sabe que a função horária da posição diz que x é igual a x0 mais v0 t mais at ao quadrado sobre 2 então a gente vai comparar essa função com essa função aqui e aí vamos descobrir então quanto vale cada uma das coisas que ele pede no problema Então quem faz o papel de posição inicial? Quem não está acompanhado do tempo então é 32 Então a gente já sabe que a posição inicial será 32 metros porque está no sistema internacional Quanto vale a velocidade inicial? Por comparação eu já consigo perceber que a velocidade está sempre acompanhada do t então a velocidade aqui nesse exemplo é menos 15 E quanto vale a aceleração? Então de novo comparação eu vou perceber que a sobre 2 é quem está acompanhando o t ao quadrado então a sobre 2 vai ser igual a 4 então a vai ser igual a 2 vezes 4 que dá 8 metros por segundo ao quadrado Então perceberam? Só comparando a função que eu tinha com a função horária da posição eu consigo saber quem é quem quem é a posição inicial quem é a velocidade quem é a aceleração Então pessoal eu gravei muitos mais exercícios sobre movimento retirado uniforme variado então convido vocês a visitar o link da minha playlist de movimento uniforme variado eu estou sempre colocando novos exercícios e para vocês não ter que ficarem copiando o link vai estar nos comentários do vídeo então é só dar uma olhada aqui embaixo nos comentários e copiar o link e vocês vão direto para a minha playlist de movimento retirado uniforme Pessoal mantenham-se estudando mantenham-se ativos e vamos que vamos não vamos deixar a peteca cair não Grande abraço para todo mundo saúde, paz e o resto a gente corre atrás Grande abraço Tchau